É ativa a bomba latina, fico em cima a estragar-te a vida, vem te anima, adrenalina A tua sonda, anda a sonda, sou a Honda, anda a surfar, porque eu estou pronta, põe-te à vontade Vem dar-me com, vem dar-me com, hoje vai esquecer o drama, eu e tu na vida Senhora número 2 Que será? Que será? Que será? Se ama só Que será? Que será? Que será? Se ama só 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 Não é mais like this way Legendas por TIAGO ANDERSON In a world of unhappiness... A ti mujer, que te enseñaron bien a serte pequeñita, a ti mujer. A ti mujer, que te enseñaron bien a serte pequeñita, a ti mujer. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música